E aí galera, beleza? Deletra na área. E teve muita confusão hoje no derby. O Rafael Veiga, que foi um dos destaques do jogo, foi expulso depois de dar um empurrão aí no Rodrigo Garro. E teve também o Neto perdendo a paciência e colocando a culpa da derrota do Corinthians no Daronco. E depois do jogo, o Estevão falou tudo sobre o polêmico lance com os jogadores do Corinthians. Depois do lance na linha de fundo com o Estevão, o Rafael Veiga perdeu a cabeça e acabou tomando o cartão vermelho depois de empurrar o Rodrigo Garro. O Neto colocou a culpa da derrota do Corinthians no Daronco. Dá só uma olhada. O Palmeiras vai lutar para ser campeão brasileiro da Libertadores e ainda mais o Daronco apitando. Parabéns, Daronco. Que vergonha. Que vergonha. É o Daronco. Parabéns, Daronco. Parabéns. Eu gostei, Daronco. A falta que você deu no primeiro gol. Né, Daronco? Depois em cima do... E também em cima do Flaco Lopes. Parabéns, Daronco. Você não consegue correr, você não consegue jogar, você não consegue fazer absolutamente nada. E você não deu cartões amarelos para ninguém. Parabéns, Daronco. Mas aí não pode tirar os méritos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com a molecada. Com o Garcia. Com o Estevão. Com o Vanderlã. Com o Vitor Reis, que fez o gol. Com o Fabinho. Olha só. Com o jogador a mais, o Corinthians não conseguiu ir para cima no segundo tempo. Sem o Zé Rafael. Sem o Rafael Veiga expulso. Então, o Corinthians vai lutar realmente para não cair. Isso é uma grande verdade. E o Palmeiras vai lutar para ser campeão brasileiro da Libertadores. E ainda mais o Daronco apitando. Parabéns, Daronco. Estevão abriu o jogo e falou se houve provocação ou não no lance da expulsão do Rafael Veiga. A gente se impôs no jogo, sabe? Acho que na nossa cabeça a gente colocou que não tinha ninguém favorito. Que era mais uma equipe. E a gente soube se impôs, soube concorrer bastante com o jogo. A gente teve momentos de dificuldade, mas no segundo tempo a gente se impôs. Conseguiu fazer os gols. Segurar mesmo com um a menos. Acho que essa vitória foi muito importante para nós e poder decorrer do campeonato. Daronco, clima de clássico a gente sabe que é diferente. Naquele momento você fez uma jogada bonita que levantou a torcida, mas os corintianos encararam como uma provocação e gerou a expulsão do Rafael Veiga. O que você achou do lance? Acho que não foi provocação. Se você vê meus jogos, eu sempre faço isso. Eu acho que o meu futebol é isso, sabe? E outra, é clima de jogo. O derby, todo mundo vai estar com a cabeça quente ali na hora, mas depois a gente pediu desculpa e vida que segue. E fico muito feliz da equipe ter me protegido ali na hora, que eu acho que isso é uma das características da nossa equipe, de um defender o outro sempre. Eu acho que eu fiquei muito feliz por isso e a gente segue no decorrer do campeonato. E depois dessa derrota, será que o Antônio Oliveira deve permanecer no comando do time? Coloca sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E também se quiser dar aquela moral, é muito fácil. É só você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.